De novo galerinha, forlalinho, belezinha? Ó, aqui ó, aquela titãzinha bonitinha né, a X. Vou mostrar pra vocês aqui ó, a galera aqui ó, é chegado numa cola, desses silicone aqui na ponta do meu dedão, na tampa. A galera aqui é chegado num silicone né, olha aqui na junta ó, todas as partes cinzas são silicone, o cara mandou na vontade. Mil X hein galera, os caras pra evitar trocar esse retentorzinho aqui original, desse parafuso aqui ó, que é o parafuso da tampa de válvula, o que os caras fazem? Os caras montam isso aqui que vocês estão vendo ó, tá vendo? Calça ele com uma arruela, na hora que você for parafusar, dá uma expressão no coxinho e ele não tem vazamento de óleo. Mas o que eu chamei vocês aqui pra ver é isso aqui ó, vou mostrar agora. Vamos posicionar a câmera. O pessoal enche de cola e não usa nem o catálogo, nem a tabelagem do fabricante, sai apertando no olhômetro. Então fica isso aqui ó, o L tá posicionado num parafuso de fixação, e eu vou mostrar pra vocês, olha lá ó, o parafuso já tá encostado ó, na base de alumínio ó, tá vendo? Já encostou, era pra dar aperto ó. Tá vendo ó? Não dá aperto, entendeu? Já era pra tá apertando, mas não dá aperto. Deixa eu virar ele assim ó, pra vocês poderem ver melhor. Ok? Não dá aperto. O que que aconteceu galera? Não deu aperto, espanaram as roscas, tanto de frontal quanto traseira. Então aí fica meio difícil de funcionar direito, né? Aí não rola, né? Então, vou ter que tirar o cabeçote tudo de novo. Tirar as junta original que foi colocada, com todo o cuidado pra não danificar elas, e levar tudo de novo, limpar, refazer a rosca e montar. Complicado né? Galera pega, não... É os profissionais que tem por aí, tá? Os rugos profissionais. Não quero saber quem fez, também não me interessa saber quem fez. O interessante é ela sair daqui perfeita, rodando. Com garantia, tá? Que todos os nossos serviços tem garantia, tá? Como aqui vai ser feito, ele vai ter um ano de garantia, 12 meses, ou 12 mil quilômetros. Ou que vem ser primeiro. Isso é garantia que a gente estampa pro cliente, que é oferecida, tá? Não tá imaginando ter nada. Mas é um serviço bem feito, e é assim que funciona a garantia. Nossos prazos de garantia aqui variam. Na Floriano de Motopesta. De 3 meses, até um ano. Ou de 3 mil quilômetros, até 12 mil quilômetros. Pra 3 meses, 3 mil quilômetros, ou o que vem ser primeiro. 6 meses, 6 mil quilômetros, ou o que vem ser primeiro. 12 meses, ou 12 mil quilômetros, o que vem ser primeiro. Uma garantia que ninguém dá. Pouquíssimos. Só quem realmente confia no que faz, e sabe o que tá fazendo, e faz bem feito, pra dar umas garantias dessas. Mas esse é o nosso padrão, ok? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Vou terminar de desmontar. E eu lanço mais um PBO dela desmontado depois. Ok? Curtinho o videozinho. Só mostrando. Tudo aízinho. Eu vou terminar de lavar ela agora, que eu vou lavar e inserar agora tanque, banco. E entregar. Falou, galera? Então, ó. Por aqui, um abraço. Vou ficando. E até daqui a pouco. Fui!